Isso é um capso, e nós vamos falar de uma decisão boa do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes acertou nessa daqui. Ele tomou uma decisão que anulou o reconhecimento de vínculo empregatício entre a Cabify, que é uma empresa tipo Uber. Eu nem sei se está operando ainda no Brasil. Ela chegou a operar aqui uma época, mas eu acho que não deu muito certo, não, ela saiu. Mas, de qualquer forma, havia um entendimento da Justiça Brasileira, do Tribunal Superior do Trabalho, que reconhecia o vínculo empregatício entre a empresa e o motorista, né? E ele aplicou um outro princípio que não reconheceu esse vínculo. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por caneca do Peter de Sunguinha na Shopping, toma fumo como Nildos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Alexandre de Moraes anulou uma decisão que havia reconhecido o vínculo do motorista de aplicativo, né? E a base da decisão dele foi que a relação entre motorista e plataforma de transporte por aplicativos se assemelha mais à situação prevista na lei 11.442, que é a lei sobre o transporte autônomo de cargas, ou seja, tudo bem, ele não está dizendo que seja a mesma lei, né? Mas que ela se assemelha mais a isso do que ao emprego, né? Ao emprego direto nisso daqui. Então, isso reforçou a jurisprudência que já havia, tanto do STJ quanto do STF, de que não há vínculo empregatício ali. E não há mesmo. É um absurdo, né? Eu sempre falei pra vocês, a CLT deixa muito claro quais são os requisitos para haver um vínculo empregatício. Aqui, ó, tá no artigo 3 da CLT, logo no iniciozinho aqui, ó, artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física, então tem que ser uma pessoa física, que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador sob a dependência desse mediante salário. Então, eles falam que é, primeiro, onerosidade. Isso daqui tem? Tem. O Uber também paga pro motorista, então ele recebe alguma coisa, tem onerosidade. Sob a dependência desse, o Uber, ele é obrigado a obedecer o aplicativo, o motorista é obrigado a obedecer o aplicativo em qualquer situação? Não. Ele obedece se ele quiser. Ele pode recusar a corrida, ele pode desligar o aplicativo, ele só trabalha se ele quiser. Então, não tem dependência desse. De natureza não eventual, ou seja, de natureza sistemática, sempre, com horário definido, também não tem isso no Uber. O Uber trabalha a hora que ele quiser. Ah, mas se eu não trabalhar vários dias, o Uber me penaliza e coisa e tal. Não, não quer dizer nada. Você trabalha se você quiser. Num emprego formal, se você não trabalhar vários dias, você é demitido. Acaba a relação de emprego. No Uber, não. Você pode ficar vários dias sem trabalhar. Você continua cadastrado no Uber. Talvez você receba menos chamadas quando você voltar, mas não quer dizer que você é obrigado a entrar ali. Então, o que eles falam é isso. é a onerosidade, a dependência e a não-eventualidade. E também tem algumas pessoas que incluem a questão da pessoalidade. Tem que ser uma pessoa física. Mas isso aqui é meio óbvio. Enfim, então, repara que dos três principais requisitos aqui, onerosidade, dependência e não-eventualidade, só um está presente. Então, não tem por que considerar a relação de emprego. Mas aí você pode perguntar, ah, mas como que o TST reconheceu a relação de emprego se claramente na CLT não tem essa relação? E aí que eu falo pra vocês. Esse é o problema que está na origem da justiça do trabalho. A justiça do trabalho é feita pra privilegiar o empregado em detrimento do empregador. Ela foi criada na época lá pelo Getúlio Vargas com aquela visão de que o empregado é sempre um coitadinho e que o patrão é sempre malvadão. O patrão é sempre malvadão mesmo. Só que o empregado também é malvadão. O empregado se der a oportunidade de ferro, o patrão não pensa duas vezes. Todo mundo é malvadão no mundo. Não tem ninguém bonzinho no mundo. Tirando papai e mamãe, ninguém no mundo, meu amigo, é bonzinho mais. Papai e mamãe são as únicas pessoas que você vai encontrar no mundo que vão ser boazinhas com você. É todo mundo malvadão. Então, esse é o absurdo da justiça trabalhista. Ela é uma justiça que por definição é tendenciosa. Isso está em todos os livros. Toda literatura, toda doutrina, toda jurisprudência da justiça do trabalho é isso. Além do que, é uma confusão danada. Por quê? Porque o Getúlio Vargas quis tomar para o executivo esse papel lá na época. Então, a justiça do trabalho começou com o Ministério do Trabalho aceitando reclamação trabalhista. E aquilo cresceu de tal forma que depois virou a justiça do trabalho mais adiante. Só que aí fica essa bagunça completa, essa lambança completa que só existe no Brasil. Não existe justiça do trabalho em lugar nenhum do mundo. Por quê? Porque isso não é justiça. Isso, o correto, como se faz em qualquer lugar do mundo, é você. Você fez uma relação com o seu empregador e o empregador descumpriu e acontece isso. Tem vezes que você tem que entrar na justiça contra o seu patrão mesmo. E como é que você faz? Você vai na justiça comum. Entra na justiça comum. É um contrato quebrado como outro qualquer. Por que no Brasil justifica toda uma justiça independente? E aí você vai encontrar algumas pessoas falando assim, não, não é isso não, porque na Bélgica tem não sei o que lá, na França tem não sei o que lá, não sei aonde não tem não sei o que lá. Não, é só no Brasil que tem uma justiça inteira independente da justiça normal para cuidar de trabalhistas, de questões trabalhistas. Por quê? O que tem na Bélgica? Tem várias trabalhistas dentro da justiça normal. isso acontece aqui no Brasil também. Você tem a justiça normal, aí você tem a vara criminal, você tem a vara cível, você tem a vara de família, você tem a vara de não sei lá mais o que, a tributária, você tem várias varas, mas aí não é a mesma justiça. O que você tem são juízes mais especializados em determinadas questões. Isso você tem mesmo no mundo inteiro, você tem varas trabalhistas no mundo todo. É a mesma justiça com varas trabalhistas especializadas. A justiça do trabalho, como tem no Brasil, só tem no Brasil uma jabuticaba terrível, extremamente ineficiente e que, para se justificar como justiça à parte, ela parte exatamente desse princípio de que não, que o trabalhador é tadinho, é hipersuficiente, então a gente tem que ajudar o trabalhador e coisa e tal. E nessa, acaba ferrando mais o trabalhador do que tudo. Porque é o que acontece nisso daqui. ao reconhecer o vínculo de emprego nesse caso, ele está... Ok, aquele trabalhador ali ganhou a causa. Porra, eu ganhei a causa. Dinheirão. Agora, o resto dos trabalhadores se ferram todos. Por quê? Porque as empresas, a partir de agora, se reconhecer o vínculo, elas vão ter que computar todos os custos do vínculo trabalhista na hora de contratar um motorista. Aí pronto. Aí os motoristas vão ganhar a merreca que ganha quem trabalha com CLT aqui no Brasil. Então a merda é essa. O pessoal acha que está melhorando, acha que está ajudando e ó, está ferrando o trabalhador no final das contas. Eu acho que já está mais do que na hora de encerrar a justiça trabalhista no Brasil. Demite de cima e embaixo, acaba com o TST até a parte de baixo, transfere todos os processos para a justiça comum e pronto, segue o jogo. A justiça comum julga casos trabalhistas também e pronto. Perfeitamente válido isso. E a justiça do trabalho custa mais caro do que todas as indenizações pagas na justiça do trabalho. Para que manter uma estrutura deste tamanho? Não tem lógica isso, né? Enfim, felizmente o Alexandre de Moraes tomou aqui uma decisão correta nesse caso e disse que, olha só, já tem uma decisão inclusive do STF que a economia sharing economy não é é um contrato de intermediação digital, é de natureza cível, não é trabalhista. Então isso aqui é bom que isso aqui deixa bem claro que já está pacificado isso no STF. É excelente essa decisão. Não importa quantos juízes de primeira instância derem ganho de causa para o motorista, quando chegar no STF ele vai perder e vai ter que, não vai receber a indenização, né? Então, uma boa decisão. Que bacana! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri